Eu só tô falando que a gente é filha da puta mesmo, mesmo. Mas você é advogado do diabo aqui. Mas elas só existem porque a gente come elas. É, tipo... A galinha nunca vai sair. Então, ela nasceu pra morrer executada. Tipo assim, vive num cubículo, caga ovo, vai, 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 não serve mais, corta o pescoço. Pintinho não cresceu, joga no triturador e faz McNuggets. Animal. Mas é isso, ela só... Ah, mas não teria 30 milhões se a gente não é. Mas ela, porra, preferia não nascer a ser uma galinha que vai virar frango assado, tá ligado? Cara... Se bem que na natureza eles iam virar comida também, né? Galinha existe na natureza? Eu acho que eles vivam uma vida um pouquinho mais digna, né? Um pouquinho mais. Tanto que existe todo o movimento, né? De free range, tipo... A galera que cresce galinha é solta. Ela só morre na... Tipo assim, a gente só mata ela, mas aí ela viveu feliz. Eu acho que a galinha em específico, por mim, é um animal que foi desenvolvido no autocad, assim. Porque não parece um bicho que saiu espontâneamente na natureza. Ela é um dinossauro, literalmente, mano. Porra, tipo... A que ponto o dinossauro chegaram? É quem vê o primeiro ovo ou a galinha? Acho que a galinha vê bem depois de tudo, na verdade. Porque eu não consigo imaginar, tipo, a selva lá, um ambiente super hostil. E aí chegam... Né? Te faz pensar. Agora vamos ser cancela daço. Te faz pensar. Porra, pelo menos, assim... Por que a gente tá comendo galinha e não tá comendo os leopardos? Porque eles dão... Faz o dele, né, mano? Ele corre. A galinha nem voa essa bosta. Não é verdade? Você falou, não, mas pensa. A vaca. Pô, a vaca é mó da hora, mas ela é meio indefesa, né? É, tem chifre. É foda, é foda. É foda quando, tipo... Tem chifre, foda-se, né? Eu acho... Eu um dia pretendo me... Me tornar vegano. Eu acho de verdade foda e importante, assim. Eu não me sinto muito bem comendo carne. De verdade. Comigo mesmo. Não é uma pira nem tão ideológica, assim. Mas é que eu me sinto meio mal. Mas eu fico boladaço quando me mandam um vídeo de vaca pegando bolinha, velho. Ah, mano! Olha essa vaca, ela ama. Ela pega bolinha, assim. Se você ama uns, por que come outros? Essa é a pergunta mais fácil de todas. Porque eu não amo outros. Porque eu quero, irmão. Porque eu quero. Tá ligado? Tipo, se você come estrogolófio, por que não come merda? Por que eu não quero? Por que eu não como um cachorro? Porque eu não quero, mano. É simples, tá ligado? Esse é o mais ridículo. Se você ama uns, por que come outros? Porque eu amo uns. Tá no enunciado a resposta. É, tá no enunciado. Tipo, se você ama... Se você ama a sua mãe, por que você tá comendo com a namorada? A pergunta é tipo assim, tá ligado? Não faz sentido. Mas você comeria o seu bichinho numa situação extrema? Com certeza. Não, desculpa, Manola, Tornado. Porra, eu não sei. Desculpem, mas eu comeria eles em caso de necessidade extrema. Eu também não ia morrer. Eu já falei sobre isso. Tanto que isso acontece em vários lugares, né? Eu não consigo me botar nessa perspectiva. Qualquer animal quadrúpede é rango. É rango, até outros seres humanos, às vezes. Eu não consigo me botar nessa perspectiva, porque eu não sei o que é. Porque eu sou cachorrão aperitivo, né, irmão? Não dá um almoço, né, mano? Não, mas eu tenho outro maior. Eu tenho um pastor belga, eu tenho três, quatro dias de alimento, cinco, uma semana. Eu tenho a Border Collie. Tem isso, né? Tipo, eu prefiro não matar o Adilson do que viver mais cinco horas com o nutriente dele. Tipo, ficar agarradinho com ele e morrer de boa. Mas, cara, é muito louco você tentar se colocar na perspectiva de uma pessoa à beira de morrer de fome. Porque eu nunca estive lá. Eu não sei o que o ser humano vira, sabe? Tipo, eu briso muito nesses bagulhos, assim. Tipo, vendo gente na rua, assim. Ah, acho que desliga, mano. Eu falo, tipo, mano, esse cara, tipo, ele tá em que estágio, tá ligado? Tipo, até onde vai o corpo humano, assim? Tipo, o que o ser humano é capaz de fazer? Por isso que eu acho ridículo quando a pessoa fala, tipo, ver, por exemplo, lá o acidente de avião nos Andes. Aí eles comeram uns aos outros. Ai, eu jamais comeria. Você não sobe. Ai, o cara cortou o próprio braço pra se salvar lá dos 127 horas. Que horror, eu não faria isso, mano. Você não tava lá, velho. Na hora que apertar mesmo, você acha que eu... Monarco, desculpa, mas se você morrer na minha frente, eu como sua coxa nos Andes, mano. Não, eu também. Eu como, mano. Foda-se. Eu já morrer. Eu não ia querer comer se eu comendo. E se você não morrer na minha frente, eu te mato. Só pra poder te comer. É. Porque eu não vou te comer vivo também. Ah, que droga, velho. Ninguém come vivo. Eu se eu morresse numa situação dessa, eu ia... Mano, antes de empacotar, eu ia falar... Oh, come eu, hein? Psh. Oh! Tchau, tchau.